Oi minha galera, Elinho Martins aqui passando pra dizer pra vocês aí que seguem o Elinho nas redes sociais aí no canal no Youtube, que se inscreva pra tá acompanhando aí minhas músicas, meus videoclipes, tá? tudo que tá acontecendo e agora, em breve, vai ser lançado novas músicas videoclipes novos, músicas lindíssimas, tá vindo por aí tá bom? então a galera se inscreve aí no canal pra não perder nada aí do Elinho Martins, tá bom? grande beijo a vocês e é isso aí tamo junto e misturado em breve, música nova não esqueça valeu galera um beijo aí pra todos vocês Elinho Martins e tem uma música aí que tá no Youtube do meu canal no Youtube Vaqueiro na Cidade que tá sendo muito tocada aí em toda a região do Nordeste, tá? e é isso aí curte aí no Youtube valeu galera um beijo